2 de janeiro de 2017 4 horas e 36 minutos deste amanhecer área de estudo intensivo entre a margem esquerda do Rio Adriana e a foca da margem direita do Pochim hoje está em Seridapa do Pochim primeiro encalhe deste dia uma tartaruga Xelone Amidas ou a popular tartaruga V quatro placas laterais pela conformação do casco, o macho pelo desgaste da sua calota não é precisão de informar se existem sinais de fungos, bactérias, papilomas, ferrugas ou papilomatose as nadadeiras semipreservadas o casco já mudou de cor, já está para um cinza intenso e pelo pastão macho sua longitudinalidade em forma que são 48 centímetros por transversal 46 centímetros Curi, Peragôs, Brasil